Oi, eu sou Camila Gonçalves, eu sou especialista em moda e esse é o mini curso de vestido de festa junina. E eu tô te ensinando a fazer esse modelo duas marias com costas de lastex, saia de babado, alças de babado também. E hoje é a nossa terceira aula. Na primeira aula eu te ensinei a cortar, na segunda eu te ensinei a preparar busto, alças e a colocação do lastex. E hoje nós vamos pra montagem do vestido. Nós agora vamos colocar as alças no busto. E como ele é forradinho, nosso acabamento vai ficar todo embutido, vai ficar super bonitinho. Então vamos começar. Vou pegar aqui as minhas alças, vou pegar o meu busto que já está com as pences prontas. E vou marcar com a ajuda do meu molde. No meu molde já tem aqui a localização certinha das minhas alças. Então, eu coloco aqui sobre o meu tecido, com a ajuda de um giz, eu posiciono e faço a marcação. E é do lado direito mesmo, tá gente? A gente vai marcar do lado direito. E como eu ensinei na primeira aula, pra ficar certinha a marcação, meu giz porosinho, eu dou um tapinha e depois eu já reforço aonde ele ficou marcado. Fiz isso em um deles, no outro eu não preciso fazer. Pego a minha alça, que já está toda prontinha. E agora vou colocar aqui no meu vestido. Vou deixar essa partezinha onde formou um babado, para o lado de dentro, então virada para o meu pescoço. Então eu posso colocá-la dessa maneira aqui, encaixando certinho na localização da minha alça. É muito importante que nessa hora a gente prenda com o alfinete, pra que ela não se mova, não saia do lugar. Agora, eu vou prender, eu gosto de prender sempre com dois alfinetes. Já vou prender a outra também, com o babadinho virado para meu ombro. Vou prender aqui. E vou costurar. Uma vez que as alças já estão presas aqui na frente da minha peça, eu vou pegar o forro e vou unir agora, desde o começo até a ponta, que é a parte de cima. Então eu vou colocar aqui. Posso colocar alfinetes ou não. Como a alça já está presa, se não colocar o alfinete, está tudo bem. Mas, uma coisa importante, a minha agulha agora vai para a esquerda. Alça colocada, tudo certinho agora, nós vamos rebater. Como que é feito esse rebatido? Eu vou tombar toda essa costura aqui, interna, para o lado do forro. Dessa maneira, o meu forro não vai ficar aparecendo do lado direito, porque ele estará preso. Então, vamos lá rebater. Eu vou posicionar todo o meu tecido para o lado do forro. Vou colocar aqui a minha agulha para a esquerda mais uma vez. E vou prestando bastante atenção para ver se o meu tecido não se dobra, né? Então, uma vez que eu já conferi tudo, agora é só costurar com o calcador, ó, coladinho na costura da emenda do forro com a peça. Busto pronto, agora é hora da gente unir as costas aqui. Para que a gente faça isso, nós vamos pegar aquela parte que já passamos o lastex, vamos deixar essa parte da bainha para cima da peça e vamos unir junto aqui da lateral do busto. Mas prestem atenção, direito do tecido com direito do vestido. E o direito do vestido é aquele que não tem pesponto aqui em cima. A parte que tem pesponto aqui em cima, porque as partes são iguais, mas a que eu pespontei, eu chamo agora de forro, certo? Bom, eu vou pegar aqui, tirar meu forro de circulação, pegar a bainhazinha do meu lastex e encaixar bem bonitinho aqui na junção, na junção do que seria a axila. Coloco um alfinete nessa parte, bem juntinho, bem bonitinho. E antes de qualquer coisa, eu já vou na máquina e prendo isso aqui, para que ele não fique deslocado na lateral, tá bom? Então, bora para a costura. Esse pedacinho da lateral que eu já prendi, é só realmente para que a minha peça não se desloque. Agora eu vou prender o restante. Então, eu venho aqui, lateral com lateral, deixo bem bonitinha, já vou desvirando o lastex, que ele tende a dar uma enroladinha. Venho com o forro e abraço tudo. E abraço tudo mesmo. Deixo a alça para lá e vou abraçando. Fiz um sanduichinho, onde o meu recheio é o meu lastex. Agora, algumas coisas importantes. Aqui em cima, aquele rebatidinho, ele fica virado para cá, bem direitinho. As pences, elas precisam ficar na mesma altura. Então, a gente vai organizar aqui com o alfinete também. Recomendo fortemente que a gente coloque alfinetes por aqui. Uma vez que está tudo presinho, nós vamos passar uma costura. Note aqui como está. Aquela viradinha que foi pespontada está virada aqui para cima. A nossa pence está igualadinha de um lado e do outro. A gente vai passar uma costura. E essa costura precisa respeitar a margem de um centímetro, que já foi dada lá no molde. Se eu costurar menos do que isso, pode ser até uma fragilidade para a minha peça. Quando a gente coloca tecido plano, ele desfia. Então, a gente precisa respeitar as margens de costura. E essa daqui é um centímetro. Uma vez costurado, é hora da gente virar e ver que deu certinho. Olha como ficou bonitinho aqui a junção das peças. Agora, eu vou fazer o outro lado da mesma maneira. Para finalizar o nosso busto, só falta prender a alça atrás. Então, vamos marcar para isso. Eu junto lateral com lateral da peça. Deixo aqui tudo bem certinho, né? A costura da lateral. E vou marcar aqui. Do centro para lateral, eu vou marcar sete centímetros. Marco com o giz. Marco do outro lado na mesma direção. Posso marcar por dentro também. Para você não perder essa marcação de jeito nenhum. Bom, marcadinho. Agora, eu vou pegar a minha alça. Cuidado para ela não enrolar. E vou colocá-la nessa direção. Com todo cuidado. Uma vez conferida, está tudo certinho. Eu vou esconder essa partezinha. Lembra lá na outra aula, eu falei que essa parte não ia ficar aparecendo. Então, vamos aprender a esconder. Vou pegar esse pedacinho e vou costurar dessa maneira. Com ele virado para cima. Então, eu posiciono aqui. Venho pelo lado direito da peça. Se você quiser, você pode alinhavar também, para garantir que sua alça vai ficar do jeitinho certo. E eu vou costurar em cima da bainha que eu fiz. Lá na outra aula. Costurar bem direitinho em cima da bainha. E eu não vou esticar o meu lastex para isso, tá bom? Eu vou colocar. Mesmo que ele dê alguma preguinha, está tudo bem. Prendi. Agora, eu viro ela para cima, novamente. E aí, eu faço uma outra costura, agora aqui na borda, para deixá-la bem firme. E o nosso busto está completamente pronto. Agora, na próxima aula, eu vou te ensinar a preparar a saia. Até a próxima! E aí, eu vou te ensinar a preparar a saia.